Oirubá Sobre o som de suas guitarras, quatro barcos a cantar Galopena, galopena, eu também fui dançar Oirubá, Caccio, Câmara, capital do Paraguai Onde eu vi as Paraguai, correntes a bailar Sobre o som de suas guitarras, quatro barcos a cantar Galopena, galopena, eu também fui dançar Galopena Nunca mais te esquecerei A galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Por embora Oirubá, Caccio, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorridentes a bailar Sobre o som de suas guitarras, quatro bafos a cantar Galoveira, galoveira, eu também entrei dançar Galoveira Nunca mais te esquecerei A galoveira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei 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 A CIDADE NO BRASIL